FEDEMOS Se é foda para o bicho eu quero a grana, grana Mas não quero a grana Se é foda para o bicho eu quero a grana, grana Mas não quero a grana Porque eu tô no sky, sky, sky E eu tô no sky, 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 sky Porque eu tô no sky, 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 sky Porque eu tô no sky, 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 sky Nigas vão falar mas sei que muitos vão rirar Sem beats no meu quarto eu nunca consigo ir peirar Abro a garrafa porque eu quero festrechar Tiro milhão no meu bolso porque eu quero gastar O meu trabalho é de escravo mas eu vivo tipo rico Rezo pra nunca mais faltar pitão no meu cubico O meu puto lá chuchu sempre eu estarei contigo Vou comprar um santafé pra um dia estar contigo Porque eu tô no sky, 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 sky Eu tô no sky, 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 sky Porque eu tô no sky, 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 sky Porque eu tô no sky, 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 sky Tô mais lento, tô mais lento que um idoso Não consigo dar de pé Quero chegar ao objetivo mas ela só quer beber Agora recebo uma ligação pra ir buscar cachê Então quiser foda a bitch porque eu só quero o cachê Hello ma, o teu filho tá focado Trabalho tipo escravo ou tô sempre atrás dos palcos Porque o meu sonho é ser rich Eu pra merda não volto Não quero tá nesse pozo Tô no sky, com a bad company for life Afumado e na xixa tipo só me esfarai Porque eu tô no sky, 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 sky Eu tô no sky, 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 sky Porque eu tô no sky, 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 sky Porque eu tô no sky, 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 sky Belly Malone Yeah Gaxering Produção hoje a melhor blog do Lubito